Bom pessoal, meu nome é Edgar, eu sou engenheiro artista, trabalho com energia solar e nesse vídeo vou mostrar pra vocês qual a diferença entre kWh e kWh pico. Muita gente se confunde, principalmente quem está começando agora a ver sobre energia solar, trabalhar com energia solar, até conhecer energia solar, essas unidades. E apesar de parecer muito simples, elas podem causar certa confusão na hora de trabalhar com certos números. Então nesse vídeo eu vou desclarecer todas as suas dúvidas, fique muito atento aí. Primeiramente, precisamos saber o que é o ATS, o ATS é a unidade de potência. Potência, nada mais é, corresponde a joules por segundo. Então, equipamentos, por exemplo, todos os equipamentos da sua residência, ou comércio, ou indústria, eles normalmente estão, você consegue ver no manual deles, ou às vezes até nos dados deles, de placa, ou atrás de algum equipamento, você consegue ver a quantidade de potência daquele equipamento. Então, a potência, nada mais é, que esse valor é representado por Watts. Esse valor do Watts, ele representa o valor de potência. A potência, normalmente, é representada pelo letra P, que a gente pode observar em conceitos de eletricidade. E essa potência, nada mais é, que o produto entre a tensão e a corrente do sistema. Esse valor, né, de potência, ele normalmente, em sistemas fotovoltaicos, né, você tem que considerar os valores em corrente contínua e em corrente alternada. Você vai ter valores diferentes de potência. O que a gente precisa, né, o que mais importa pra gente aqui é observar o valor de potência em corrente alternada. Então, o valor de potência que será entregue à rede e à nossa carga. E esse valor de potência, ele é um valor de potência, né, a potência absoluta, né, a potência aparente, né. E, no caso, a potência que a gente realmente consome é a potência ativa, né, que é a potência que é produzir a energia ativa, né, Que é a energia que as concessionárias cobram, né, principalmente para consumidores de baixa tensão, né, É esse mesmo valor, né, de produto da tensão vezes a corrente, vezes o valor do fator de potência também, né. É um fator de potência, né, normalmente representado pelo coseno, né, do ângulo entre tensão e corrente, né. Esse fator de potência, né, ele normalmente a gente considera um valor de 0,92, que é um valor recomendado, né, Que é um valor bom, né, acima de 0,92, né, ele chega no máximo até 1, né. Então, esse valor, né, ele entre 0,92 e 1, né, é um valor, digamos assim, é um valor ideal. Normalmente, nos sistemas fotovoltaicos, né, a gente consegue obter fator de potência de 0,98, 0,99, né, bem próximo de 1, né. Então, a potência entregue do sistema, né, esse valor sendo praticamente 1, né, Esse valor que sendo praticamente 1, né, seria basicamente o produto que a gente tem a sua corrente. Então, a gente tem que considerar, né, esse fator de potência aqui, né, Mas, como os sistemas fotovoltaicos, eles conseguem entregar, né, um fator de potência quase perfeito, quase óptico, né, Ele não vai funcionar tanto na energia produzível, principalmente na energia ativa, Que é o fato que a gente precisa. E, normalmente, né, em energia solar, a gente vê esse valor como quilowatt, Que é o quilowatt, nada mais é que o valor de 1 watts multiplicado por 1.000, né, Que é a grandeza em quilo. Então, seria, né, 1 watts corresponde a, na verdade, 1 quilowatt corresponde a 1.000 watts. Nada mais é que isso, né, é, o valor de 1 watt, hora, né, seria, é, a multiplicação desse valor de potência, né, Pela quantidade de horas que algum equipamento fique ligado, né, Esse valor de 1 quilowatt, hora, representa a energia, né, Energia que você, né, que aquele aparelho consome, né, Ou a energia que o seu sistema solar, né, produz, né, Que é representado pela unidade de quilowatt, hora, né, Então, 1 quilowatt, hora, nada mais é que a energia. E, por último, o valor de 1 watt pico, o que que é o 1 watt pico, né, É o valor de pico, né, é, de algum equipamento, no caso, no nosso caso, é, energia solar. Esse valor de 1 watt pico, é, é, é dado, normalmente, pelo, pelos painéis fotovoltaicos, né, Então, o conjunto de painéis, normalmente, é representado por quilowatt pico, né, Por exemplo, um painel de 330, né, 330, um watt pico, né, Que é um, 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 que é um tipo de painel que a gente vê muito por aí, Em sistemas de, de, de sistemas fotovoltaicos, né, Ele, nada mais é que o, que o, que o tamanho daquele, daquele painel, né, E o conjunto de painéis, né, é, normalmente, é, é, se, a gente diz que é o, que é o tamanho do sistema, né, Por exemplo, um sistema com 10 painéis fotovoltaicos, né, lógico, você pode ter mais de um tipo de painéis no mesmo sistema, né, Mas vamos supor que, é, esse sistema tenha o mesmo, mesmo modelo de painel, né, Então, um sistema com 10 painéis, seria um sistema de 3.300, né, 3.300 watts pico, que nada mais é, né, Convertendo para o valor de quilowatt, de 3,3 quilowatt pico, né, Então, né, voltando para, para, para sistemas fotovoltaicos, né, O que a gente realmente precisa saber, né, é, o valor de watt pico, né, representa, normalmente, sistemas, né, É, o tamanho do sistema, né, o sistema solar fotovoltaico, por exemplo, né, de 3.300 quilowatt pico, né, É, o tamanho e a quantidade de painéis que tem naquele sistema, normalmente, assim, né, Pode haver o contrário, você pode ter um inversor com maior potência, né, Mas, normalmente, a gente tem um número de painéis maior que o inversor, Então, normalmente, ele que recebe a, 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 a potência total do sistema, né, O valor de quilowatt, normalmente, a gente encontra no tamanho dos inversores, né, Então, um inversor, por exemplo, é, de, de 5 quilowatt, né, da Frônus, né, É, 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 é um inversor que ele, que a potência nominal dele é 5 quilowatt, Então, a cada hora que esse inversor, é, trabalha, né, que é o valor de quilowatt, né, É, corresponde à quantidade de energia que ele consegue entregar, né, Então, por exemplo, né, um sistema de 5 quilowatt, né, Que produzindo a sua energia máxima, né, nesse período, né, Supondo que ele tenha uma hora de produção de energia máxima, né, Então, corresponde a 5 quilowatt-hora de energia entregue, né, E esse valor de quilowatt-hora a gente vê muito na nossa fatura de energia, Nossa conta de uso, né, que é o valor que a gente paga para as concessionárias, Então, né, normalmente, né, esse valor aqui de quilowatt-hora, né, Você consegue observar na sua fatura de energia, o, a quantidade de energia que você gastou naquele mês, né, E, então é isso, né, é uma dica rápida, simples aí, né, Para a gente saber as diferenças, né, de quilowatt, quilowatt-hora e quilowatt-pico, né, Se você gostou, né, deixa um like aí, comente aí, na descrição, né, nos comentários abaixo, né, E se inscreva no canal, não se esqueça, tá, gente, dá uma força aí, valeu, um abraço!